Voltamos aqui pessoal, vamos dar loading aqui Pra ver agora o que vai acontecer com nós nessa segunda parte misteriosa das trevas Eu tô dando save de novo, que burro Muito burro Os capetinhas Estão gritando Que desola isso Agora tudo ficou maligno Agora o nosso objetivo É investigar Aquela Como que é o nome? Peguei outra comida de cachorro Vamos olhar aqui rapidamente Hum, das horas Jennifer está cansada ali em cima Oi, me deu uma vassalada no joelho, maldito Terão muitas capetinhas aqui E agora os loads vai demorar um pouquinho mais, né? Porque vai ter capetinhas em todos os cenários E é isso aí Nosso objetivo primeiramente é investigar a porta do jardim Pra descobrir uma coisa infernal Que música das horas, eu gosto muito Ó as paredes tudo colocadas nesse desenho aí Essas crianças se mataram pra desenhar essas porra, hein? Mais de 7 mil quilos de xerox Aqui na escadaria Vamos ver Ó meu Deus, que é isto? Tem ratos parados no seu caminho Não pode abrir, tá escrito Porcos no seu caminho E cabras Ou seja, vamos ter que matar esses demônios Veja quem está ali A maldita da Wendy Então vamos lá, né? Temos que achar dois ratos Duas cabras e dois porcos Eu lembro que tem um rato na cozinha Ou no dormitório O porco na sala de costura Um porco lá na sala do começo E as cabras tem uma na biblioteca E outra não sei na onde Vamos entrar aqui Até aqui tem um ratinho Eita, load Bloqueou Isso vai acontecer sempre que você entrar na sala dos capetinhos Olá, ratinho bonitinho É aqui, dez horas Ai, maldito Tome Esse aí é forte E aí vai desbloquear a porta Desbloqueou um, né? Tem que achar mais outro É essa porta que foi desbloqueada Coisa para pegar a faca dele A cozinha está desbagaçada Aqui é o quarto da velha, lembra? A velha da limpeza A bruxa maldita lá Aqui tem umas cartas Que ela estava escrevendo para a polícia Sobre o desaparecimento das crianças Tem doce Quer dizer, bife, né? Doce Quer dizer, deveria ter as cartas aqui Acho que é só depois que a gente pega Eu acho que é depois da última fase Na última, última, última fase Do finalzinho Lá do último Parte do final Finalizando O fim do jogo Vem lá Voltando e tudo Olha que dez horas Custa a cozinha O outro rato está lá em cima Nossa, que maléfico Aquele rato lá vai ser tenso de matar Porque vai aparecer muitos coelhos também Para encher o saco Vamos tentar matar todos esses capetas nessa parte aqui, né? Porque com esse loading aí demorando Ah, já achei outro porco? Não Aqui tem peixe Mas os peixes não acontece nada Aqui é o banheiro Banheiro não, retardado Lavanderia No banheiro tem um monte de peixe lá Mas Não é obrigado a matar Ainda bem Lembrei A outra cabra vai estar lá embaixo No hall de entrada Depois E a outra vai estar lá Na biblioteca lá em cima Que bosta De sala essa Vamos investigar Banheiro Meu Deus do céu O ruim é que o mapa dessa casa Não tem os nomes Dos locais Este é o problema Dificulta Dificulta tudo Veja os peixes Ficou bugado ali no ar do nada Coitado Não gosto deles Os capetinhos que eu mais gosto É os peixes E os coelhos Só E os original também Os original também É engraçado Agora chega de Falar merda Olha aí Saiu de mim Quase me deu uma Facada no joelho Que porta é essa aqui? Não Não era pra entrar nessa sala Seu idiota Aqui vai ter capetas pássaro Aqui é a sala de aula Tomara que não tranque Se trancar Estamos lascados Tomamos bem na bunda Tomamos bem na bunda Tem que matar os demônios Para poder liberar nós Eita porra Essa praga é forte Olha aí O tamanho Dessa monstruosidade Maligna Jennifer está quase morrendo Puta que pariu Que burra Olha um tapa e eu morro Vai ficar moscando aí Capetinhas grotescos Demais Vamos matar essas outras pragas aqui Para a gente poder dar a volta no bicho Tacou a cadeira em mim Aí Morreste Olha que maligno Meu Deus do céu Ele fica em pé quando morre Coisa do demonisto Desbloqueou a porta Agora eu vou sair daqui voando Eu acho que se agora a gente voltar Para o hall de entrada Dá para matar o porco E a cabra já Eles devem ter aparecido já Sete minutos já de enrolação Puta que pariu Que idiota Vamos lá Vamos lá Aqui é o banheiro Aqui é outra parte da sala de Sala de aula E aqui o hall Vamos ver se aparecem os demônios Apareçam Vamos lá Apareceram E aqui vai ter dois Veja nas trevas Os dois demônios brincando A cabra da foice do satanás E a baleia maldita da vassoura do cão Eita baleia Eita baleia satânica Que bug é esse? Morra Aquela foice eu queria para mim Uma cabra foi liberada Vai escapar não desgraçado Morreu Capotou na hora Agora falta um porco Que está lá em cima Te estranco Esta portinha Ou ele está com martelo Lá em cima tem um rato Uma cabra E um porco Vamos subir E com isso vamos finalizar Esta busca maligna Pelos capetinhas infernais Grotescos do inferno Essa fase só é difícil no começo Quando você joga sem detonado Sem ver vídeo Sem ler revista nenhuma Você fica totalmente perdido Até achar os locais Tudo Você fica em choque E eu acho que esses capetinhas são infinitos Tipo se você entrar aqui de novo Eles vai estar lá de novo Não importa quantas vezes você mate Eu acho Eu acho Vamos subir tudo Ia ser bom se desse para Habilitar Tipo trocar a cor dele também Escolher várias roupas E várias raças de brown Ia ser muito interessante também Mas a única cor que ele fica é preta Na roupa de Lolita Fica feio o preto Não combina Agora vamos ver que salesta Aqui vai ter uma cabra tesoureira Eu acho Será? Será? Bloqueou com três ditas Volta Onde isso tu está Cabrinha? Ai meu Deus Me tesourou as pernas Olha que tesoura maligna Sai cabeçuda Sofreu Caiu na hora Beleza Faltam dois demoninhos Isso que é chato Para ficar mostrando A porta Está destrancando E trancando Tome Fique solitário E morra Agora falta um porco E um rato Estamos finalizando É bem aqui do lado As três próximas salas Sala de costura Lógico que tem um porco aqui Para poder fazer referência A Amanda E aqui Temos a famosa Baleia tesoureira Antes eu achava Que ele tinha uma faca Mas depois No detonado antigo Quando eu reparei Na mão dele Uma tesoura grotesca Daquelas de cortar linha Olha Quer me espetar as bundas Com a tesoura Do satanás Meu Deus Cabeçona Fico aqui olhando a baleia E levando tesourada Olha que tesoura satânica Meu Deus do céu Que idiota Vamos chupar 10kg de pirulito Ai Maldita Esses bugs Que eu acho Das horas Morreu Baleia tesoureira Desgraçada Nem essa tesoura Dá pra pegar Que bosta Tantas armas Tantas armas Diferentes no jogo E não tem uma tesoura Morreu Porcaria nojenta Agora falta o rato O rato vai ser O mais maligno De todos O bom é que Você pode matar o rato E fugir Não precisa matar Os coelhos Que vai aparecer também Deste lado Deste lado É aqui Estou em pânico Oito minutos Para finalizar Trancou na hora Onde isto está Ratinho Está nas trevas Brincando Eita porra Ele tem machado Se quiser pegar É aquele mesmo machado Lá do Que a gente pegou lá embaixo Todas as portas Foram liberadas Veja quantos coelhinhos Olha que da zorinha Que iria pra mim na hora Tome na bunda Tome no zorio Tome no pé Tome na orelha Tome na coluna Sinta a coluna Ser esbagaçada Estou matando Todo mundo Porque eu quero Morreram Viadinhos Da cabeça entortada Agora vamos embora Brown Correndo Deixa eu ver Se dá pra passar por aqui Vixe aqui Está bloqueada a porta Quer dizer A escada Que burro Vamos ter que passar Pelo outro corredor É Está totalmente bloqueada E tem mais capetas ali Então vamos seguir Para cá E voltar pra escada E descer tudo Jennifer podia pular pelo corrimão E ir escorregando na hora Se bem que o corrimão é quadrado Então não ia funcionar muito bem Ela ia prender a bunda Na hora que fosse Fazer a curva do corrimão Ia sofrer na hora Não ia dar certo Agora Vamos ver Que coisa misteriosa Temos lá embaixo Musiquinha muito Interessantemente maligna Vamos logo Brown Vixe É agora Vamos ver Vamos ver Olha só Essa parte das horas Eu gosto Altos malignos Capetinhas Em todo lugar Eita porra Caralho Oi de maldita Safada Falsa da porra Osso de animal Não dá pra reabrir Então esse é seu novo amigo É tão sujo Mas adorável Sujo Vai ficar Minha espada Com seu sangue Olha sim Jennifer O clube Vai ter um encontro Depois disto Hoje vai ser O dia mais maravilhoso De todos Espero que você goste Maravilhoso Pra você Desgraçadinha Vocês vão ver O que ela está planejando Menina maldita Precisa dropar Eita lasqueira A gente pegou tanto item assim Caralho Vamos jogar tudo fora Mas é muito burro mesmo Vou deixar só as comidas do Brown Vou deixar os perolitos Vou deixar Tem muita comida de cachorro agora Aí sim Vou deixar duas comidas só Vou deixar três Vai que acontece Alguma coisa satânica Só isso já está ótimo O funeral É o livro Que livrinho das horas Vamos ler Dois capetinhos ali Uma vez Ah, era uma vez Uma garota que encontrou um buraco No jardim Umas pessoas pequenas Saíram e contaram pra elas notícia Hoje ia ser o dia do seu funeral Se você não gostar Então você tem que sacrificar o seu amigo Do seu lugar Quem queria ser enterrado vivo? Então a garota fez o que ela tinha que fazer E enterrou seu melhor amigo Bem Eu não queria ser o melhor amigo dela E ali A pá, né Enterrada E ali É um pedaço de madeira pra Tipo fingir como se fosse lápide, né E do lado direito O capeta do Cachorro perdido Está olhando De longe Ele ama aparecer Nos livrinhos Secretamente Brown Que tu estás gritando Os capetas sumiram Foi pro inferno Todos Quando a garota Terminou de ler o livro E os pavorosos Impes Tinham desaparecido Até mesmo Seu querido amigo Agora Não estava naquele lugar Eita porra O Andy pegou ele Vaca safada Agora a gente tem que subir lá pro Pro topo da casa Lá pro sótão Lá que vai ter A reunião E é isto mesmo, pessoal Tudo isso que tem Olha A garota pensou que ela Estava ouvindo o choro Do seu amigo Todas essas coisas bizarras Que estão acontecendo Não aconteceram no dirigível Acontecer Dessa vez a garota Estava Tinha certeza Todas as coisas Olha só, meu Deus Não é O querido amigo da garota Era tudo fingimento O que aconteceu com ele? Será que ele Por causa das imagens Assustadoras em sua cabeça A pobre garota Estava muito nervosa Isto mesmo Todas essas coisas bizarras Aconteceram no orfanato O dirigível Era a coisa da imaginação Da Jennifer Esses Browns São todos falsos Por isso que muitas salas De lado de dirigível Se parecem com aqui Porque foi tudo O que aconteceu aqui Durante a infância da Jennifer A garota podia ouvir Seu amigo chamando por ajuda Atrás da porta Ai meu Deus Agora vai ter uma cena Que eu gosto muito Presente deste mês Brown imundo Ai mesmo Ainda tem esse presente Tinha me esquecido Completamente dessa parte Vou até me preparar O coração aqui Porque essa cena É muito bonita Bonita e triste Não bugue Mataram o Brown Isto mesmo Ele foi o sacrifício Do mesmo jeito Aconteceu naquela historinha Lá Aquele capetinho Tentando limpar ali Que grotesco Oh meu Deus Olha Existe a teoria Existe a teoria Existe a teoria de que O Brown que ela achou Na verdade era um bicho de pelúcia Por isso que ele é Retratado desse modo Ou então Seja um bloqueio da mente dela Quando ela viu ele morto E ela quis Bloquear A cena horrível Que ela viu do cachorro morto Cachorro real E na mente dela Talvez apareça Como um bicho de pelúcia Pode ser isso também Vamos conhecer finalmente Quem é a princesa da rosa Que manda nessa porra toda Isso mesmo É a vagabunda da Wendy Que manda em tudo Ela que dá As regras E tudo mais Seu amigo está no saco Mas já é tarde agora Aquele saco Que foi enterrado no jardim Daquele cachorro Do começo do jogo Foi tudo Amando da Wendy Mandou matar o Brown Agora sim A Jennifer invocou o demônio Meu amigo Devolva-me Toma desgraçado Bem na cara Gostei Mentirosa Sai daqui Isso mesmo Coisa bonita de se ver Nunca vou te perdoar Nunca E o resto de vocês Como podiam acreditar Nas mentiras dela Aristocratas Vocês são ao contrário Eu odeio você E odeio você E odeio a mim mesmo Muito mais Por ter E estar jogando Seus jogos estúpidos E não ter força Para enfrentar vocês Tudo isso Tudo isso foi muito cruel Acho que foi isso Acabou o pacto Com a Wendy Tomou Maldita Vai achando Que você pode fazer As coisas Do jeito que você quer O lugar da princesa Não existe mais Só sobrou O príncipe urso E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa cena Infernalmente Da Zora Que é muito bonita Uma das melhores E um abraço Para todo mundo Vamos ver a continuação Só depois Porque já passou O limite do tempo Né? E é isso aí Um abraço Para todo mundo Valeu por ter assistido E até o mais Fui E é isso aí